Um conselho do tarot para você. Eu sou o Arsenio. Vim aqui hoje para sortear uma carta especial para você. Mas antes de fazê-lo, se você ainda não o fez, inscreva-se no nosso canal, clica no sininho para receber atualizações deste canal e depois faça um comentário aqui embaixo a respeito da carta, o que você achou, como isso repercutiu na sua vida. Então eu vou sortear uma carta para uma questão, um problema, um conselho que você busca neste momento. Vou pegar essa aqui. Que é o Sol de cabeça para baixo. O Sol são coisas que estão à vista. O Sol gosta de claridade. Sol é luz, Sol é vida. Não que o Sol de cabeça para baixo não o seja também. Mas é uma vida mais obscura. São coisas que não estão aparentes. Isso que você está pensando não está muito aparente e não está muito claro. Se for um projeto que você está elaborando, ele precisa ficar mais claro para você. Se é alguma coisa que você está esperando, existem coisas, assuntos, particularidades que você não conhece e precisa conhecer para poder ter uma boa resposta e uma boa solução no seu problema. Um Sol invertido, às vezes, representa alguma coisa que você precisa estudar, alguma coisa que você precisa se preparar melhor para ter um bom resultado naquilo que busca. mas também que a solução está nas coisas que não são aparentes. Não é numa coisa óbvia que você vai encontrar a resposta. Nos vemos na nossa próxima carta. Até lá, então. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho